Olá meus amigos, quando eu falo pra você que eu tô fazendo este canal aqui, tirando as palavras do meu coração, além do meu conhecimento, eu não tô brincando contigo não, eu não tô aqui tentando fazer pose, eu não tô tentando te vender nada, eu não tô tentando, eu não tô pedindo pra você me, pra você compartilhar meus vídeos pra eu ficar famosa, eu tô extremamente irritada, se eu não falasse com você agora, antes de eu ir trabalhar, são 11h15, eu tenho que sair em 15 minutos, se eu não falasse com você, não colocasse pra fora o que tá no meu coração, agora eu não ia conseguir trabalhar direito, essa sou eu, e você não precisa gostar, tá? Eu quero deixar isso muito claro, por que que eu tô assim? Porque eu tava ali, né? Comendo meu lanche antes de sair, checando meu Facebook, e eu recebi uma mensagem de um amigo, ele me... Ah, eu não sei como é que fala, ele tagged me, eu não sei como é que fala em português, mas ele postou um vídeo que a igreja lançou, eu não sei quando lançou, mas eu acho que é novo esse vídeo com relação aos gays, lésbicas, transsexuais. E ele perguntou, o que você acha desse vídeo, Vânia? Eu pensei, eu não sei, porque eu não assisti, então eu fui assistir, são 5 minutos de vídeo, e pra falar a verdade pra você, eu caí do cavalo de novo, porque uma pequena centelha de esperança acendeu no meu coração, e meu primeiro pensamento foi isso, antes de assistir ao vídeo, tá? Meu primeiro pensamento foi o seguinte, será que a igreja ceder, já está começando a ceder as pressões sociais, e vai começar a pegar leve com a homofobia? Por que que eu acabo sempre caindo na mesma armadilha, e acreditando que essa igreja vai mudar, que essa seita vai mudar, agora? Ela vai mudar, mas ela é dura na queda. Se eu conseguir, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição do meu vídeo, pra você assistir, mas se você é homossexual, faz um favor pra mim, não assiste, querido, aquele vídeo, porque é muito... Peraí, deixa eu me controlar aqui, o vídeo mostra homossexuais, a minha cachorra tá aqui na cama fazendo barulho, o vídeo mostra homossexuais cantando Eu sei que vive meu senhor, aquele hino que eu reconheço que tem um ritmo muito bom, é um ritmo que quando você escuta, você sente paz, não porque aquele hino é da igreja verdadeira, não é nada disso não, é porque você escuta uma canção bonita, E aí o teu cérebro, né, você se acalma e você produz dopamina e tudo aquilo que a gente tem conversado tanto a respeito. Acontece que o vídeo inteiro é o seguinte, vai mostrando tanto mulheres quanto homens, sozinhos, nenhum deles com alguém do mesmo sexo, como companheiro ou companheira, não. Todos eles sozinhos, mostrando, dá a entender que aquelas pessoas que estão fazendo vídeo, elas estão mostrando a firmeza de coração eficaz, celibato, celibatário, né. Nossa! E mostra, tem uma parte que mostra o homem tocando naquela estátua que tem aqui, que deve ter custado nem sei quantos mil dólares pra fazer aqui no centro de visitante, pra atrair turista, né. E ele põe a mão no pé de Jesus Cristo, cantando aquela canção, como se a homossexualidade dele fosse uma aprovação, fosse um problema, fosse uma carga, fosse uma cruz que ele tem pra carregar, tá. Mostra o tempo todo, eles com aquela cara, com aquele semblante triste, foi muito bem feito, tá, porque mostra a realidade da tristeza que é você ser condenado ao celibatário por uma seita. Isso dá pra captar no vídeo, todos eles estão sozinhos. Tem uma cena em que o rapaz chega pra visitar os pais, antes de entrar na casa, ele manda uma mensagem pra alguém, mensagem de texto, dizendo, eu acabei de chegar, vou visitar meus pais, eu tô nervoso. Claro, ele é homossexual, e ele entra depois na casa, e os pais, né, tudo vestido de mormon, né, recebem ele, dão um abraço, mas ele tá sozinho, porque ele é tão forte, tão valente na fé, é que ele não pode se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então, os pais estão felizes pela, pela resiliência dele, né, porque se ele chegasse lá com um homem de mãos dadas, ele não seria recebido da mesma forma pelo casal fiel mormon. E no final do vídeo, a homofobia recebe o último selo, anuncia, grita ao mundo inteiro que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é homofóbica. Ela mostra um casal, um homem, uma mulher e dois filhinhos, tudo branquinho, né, claro, tem que ser branquinho pra ficar mais fofinho o vídeo, né. Eu acho que eu não vi nenhum negro nesse vídeo, me corrija se eu estiver errado, tudo branquinho, tudo fofinho, né. E aí mostra-se essa família heterossexual em frente ao templo de Salt Lake, e os dois olhando pro templo. Olha, se você não interpreta esse vídeo como homossexual não tem outra escolha, a não ser celibatário, e não existe exaltação, né, porque a porta para exaltação é o templo, né. Não existe exaltação a não ser que você seja heterossexual. E mais do que isso, eu interpreto aquela última cena como sendo um encorajamento para casamentos, é, para casamento entre homem e mulher, mesmo que um deles seja, seja homossexual. Porque vai dar tudo certo, você olha, jejua, frequenta o tempo, você vai mudar a tua orientação sexual, agora você vai se sentir atraído pela pessoa do sexo oposto, isso é mentira. Mentira! Eu tô tão irritada com esse vídeo que se você ousar postar alguma coisa contra isso, com homofobia, eu vou fazer uma loucura. No sentido de que talvez eu te processe por discriminação, tá. Eu não tô brincando contigo, não. Se você quer continuar com a tua ignorância, dizendo que homossexualidade é escolha, é porque você escolheu ser hétero. Então agora tenta mudar, tenta ser homossexual por um dia. Tenta por um dia, se você é solteiro, se você é mulher, vai lá e beija uma mulher, veja como é que você se sente. E depois te olha no espelho e faz um relato pra você mesmo, porque não me interessa o que você sentiu. Já sei, a menos que você seja bissexual, o que também eu não tenho nada contra, aí você vai até ficar de boa. Agora, se você é somente hétero e você beijar alguém do sexo, só beijar, não tô nem falando em relação sexual. Se você só beijar alguém do mesmo sexo, minha nossa, eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Ah, mas homossexual pode, querido, pode, porque daí, né, é. Eles podem casar com alguém do sexo, poste pro templo, né, pousar de família bonita, dali a Rônica, tudo bem, vai dar tudo certo no final. Eu só tenho uma curiosidade. Se celibatário é algo tão fácil, se celibatário ou celibato, eu nunca sei qual que é o adjetivo e qual que é o substantivo, me desculpa, tá? Mas você sabe o que eu quero dizer, né, me perdoa aí a ignorância. Se celibato é algo tão fácil e possível e você consegue ser feliz, porque no teu livro de Mormon fala, Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Tudo bem, se você pode ter alegria, quando eu tô falando em ter um companheiro heterossexual de plantão, eu não tô falando em sexo, eu tô falando em parceria, eu tô falando em conforto, eu tô falando em companhia, eu tô falando naquela pessoa que é uma contigo, que tá ali pra você, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Sabe aqueles votos matrimoniais que você faz? Pois é, eu estou falando disso, porque quando você se casa heterossexual, você não assume o compromisso com aquela pessoa de somente ter relação sexual. Lembra dos teus votos do matrimônio? Agora você tá convidando, você tá condenando os homossexuais a ficarem sem nada daquilo, mas por que eles não se podem, né, são tão fáceis, né? Você precisa ser forte, querido, não, você não pode ser homossexual, não. Mesmo que você tenha nascido assim, ah, mas nem nasceu assim, escolheu. Ai, é muita ignorância. Se você consegue ser feliz nessa vida e ter alegria vivendo a doutrina mórmon, sem um companheiro ou sem uma companheira, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que que o presidente da tua igreja, porque ele não é profeta, ele não profetiza nada, me fala uma profecia dele que se cumpriu, que daí eu começo a chamar ele de profeta. Até então eu vou chamar de presidente, tá? Porque é presidente da organização. Por que que quando ele ficou viúvo, ele não adotou o celibato? Pra ele ter um gostinho do que é, ir pra cama todos os dias sozinho e acordar todos os dias sozinho. Por que que ele teve que correr e se casar de novo? Oux? Mesma coisa. Primeiro conselheiro do presidente da tua igreja. Por que que quando ele ficou viúvo, ele não adotou o celibato? Celibata, ah, celibato, né? Por que? Por que que ele sobe no púlpito e fala pros... Sobe no púlpito, não. Não precisa nem subir no púlpito e falar. Por que que ele coloca um vídeo ridículo desse na internet? Dando a mensagem pro mundo que eles podem ser valentes, Jesus Cristo vai amar, vai cuidar, vai consolar. Por que que ele não ficou celibato quando a esposa dele faleceu? Não, ele correu e casou com outra. Por que? Por que a resposta é porque pimenta no olho do outro é doce. Se você é heterossexual, presta atenção no que eu vou te falar. Porque eu não tenho nada a perder. Como eu falei pra você, eu não tô vendendo produto, eu não te peço like, eu não te peço pra te inscrever no meu vídeo, apesar de eu apreciar todos vocês que estão inscritos aqui, todos vocês que apoiam o meu trabalho, todos vocês que dão os likes, porque vocês me dão, vocês me dão força pra eu seguir. É só isso. Porque eu não tenho dinheiro, eu não ganho dinheiro do YouTube. Então, você é heterossexual, eu vou te falar o que eu quero, porque, como eu disse, eu não tenho nada a perder. Essa sou eu. Eu tô abrindo meu coração contigo. Você tá vendo a minha raiva, você tá vendo a minha indignação, porque ela tá debaixo da minha pele aqui, tá? Porque eu fiquei uma pessoa extremamente empática depois que eu saí da igreja. Eu não consigo acreditar o quão apática eu era quando eu era membro da igreja, rapaz. Da única igreja verdadeira sobre a Terra. Eu não tava nem pro homossexual, dane-se, tem que ficar celibato. Era isso que eu pensava também, celibatário, né? Meu recado pra você, heterossexual, é que a tua opinião a respeito dos homossexuais não me interessa. E não interessa a eles. Sabe por quê? Porque você não tá na pele deles. Porque você não precisa ser celibato. Porque você pode ter namorada ou namorado. Você pode se casar, fazer filhinhos, tudo de felizes. Você não é homossexual. Para de apontar o dedo pra aqueles que são. Para de usar a Bíblia. Porque se você quiser usar a Bíblia pra condenar homossexuais, você tem que usar a Bíblia pra condenar a tua falta de caridade e falta de amor cristão quando você não pensa duas vezes antes de apontar o dedo e xingar alguém de demônio, por exemplo. Então usa a Bíblia pra tudo, não só pros homossexuais. Para de falar. Para de falar a tua opinião. Para de expressar a tua ignorância dizendo que é escolha. Quando foi que você escolheu ser hétero? Você consegue mudar agora se você quiser? Ah, mas pimenta no olho do outro é doce. Como o do presidente Nelson, que é polígamo, que casou segunda vez, né? Porque a esposa dele faleceu a primeira. Eu digo polígamo porque lá no céu vai ficar com as duas tudo felizes. Dá pra ganhar mais. Mais mulheres. Uba! Mas nada de celibatário, não. Isso é só para os homossexuais. Porque quando eles morrerem, pum, varinha de condão. Pum, agora é tudo heterossexual. E tudo branquinho, né? Já falei pra você, né? Os negros vão ficar tudo branquinhos, tudo felizes. Se você quer acreditar nesses dogmas absurdos, ridículos, desumanos, patéticos, desrespeitosos, fica à vontade. Mas não enfia a gola abaixo em quem não está interessado. Deixa as pessoas serem felizes. Deixa as pessoas viverem uma vida plena. Para de se meter. Para de apontar o dedo. Para de xingar. Para de tentar me parar com a tua ignorância e com a tua grosseria. Porque isso não vai me atingir. O que me atinge é a ignorância, a homofobia e o preconceito da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E contra essa eu vou continuar brigando enquanto eu tiver fôlego. Esse vídeo foi um desabafo. Eu precisava falar. Se você teve paciência de me aguentar aqui até o final, muito obrigada por me escutar. E nós falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.